Tio Chico, Marcos Geronis, professor de matemática, um beijo meu querido. Um beijo professor. Eu precisei fazer esse áudio longo, eu tenho um áudio de 4 minutos aí embaixo, pedi paciência do pessoal da live, mas eu precisei fazer uma análise, um comentário e uma pergunta. Eu tentei acelerar o máximo, eu acho que até algumas informações, pode ser que você tenha ficado em dúvida, mas eu tentei acelerar e tentar resumir esse meu comentário nesse tempo. Eu precisaria até de mais tempo para deixar mais claro. Mas eu tenho essa perguntinha e esse comentário a te fazer, tá bom? Bora professor, vamos nessa. Cerca de 90% das motos de deslocamento e de trabalho do povo brasileiro são motos abaixo de 300 cilindradas. A gente vê que Honda, Yamaha, Shinera e Hauju brigam por esse grande filão de pessoas. E que as outras montadoras são mais nichadas. São motos que se usam para deslocamento, algumas pessoas usam, mas não é tão usual. Royal, BMW, Traif, Kawasaki, Suzuki, na bandeira Suzuki mesmo, Harley Davidson, nunca se interessaram em fazer motos para o dia a dia, para ocupar esses 90% de mercado que o povo brasileiro quer moto barata de consumo baixo para o trabalho. Essas empresas nunca se interessaram em fazer. Aí eu te pergunto, tio Chico, vindo essas indianas e essas chinesas chegando aqui, capitaneada aí, vamos supor, pela Bajaj, uma empresa popular, uma empresa de baixo custo, vamos dizer assim. Ela vindo e uma Bajaj, ela capitaneando outras empresas chinesas nesse mesmo estilo, nesse mesmo sentido, nesse mesmo propósito de chegar e fazer um leque de motos de 110, scooters, 160, 200, 250, 400, 600, custom, média cilindrada, alta cilindrada e colocar no Brasil esse leque com o preço mais em conta. Aí eu te pergunto, como fica a Royal, como fica uma BMW, como fica uma Triumph? Se por acaso, pegando como exemplo uma Bajaj, tiver no seu leque motos 5, 10 mil reais mais barata do que essas concorrentes, 5, 10 mil reais mais barata do que uma Tiger 900, do que uma GS310, se ela conseguir botar no seu leque motos tanto para trabalho como motos para passeio, motos custom, motos crossover, motos street, motos naked, será se eu tirar 50% do mercado de uma Honda ao longo de anos e décadas, se eu tirar 50% do mercado da Honda, a Honda ainda vai ficar com 35% de mercado, vai ficar com mais de um terço das motos vendidas no país. Se eu tirar 50% de mercado de uma Yamaha, ela ainda fica com 9% de mercado. Mas se uma Bajaj da Vida, junto com esses, capitaneando essas outras empresas que chegarão aqui, possivelmente com um preço melhor. Se essas empresas trouxerem esse leque de possibilidades, capitaneando desde a baixa cilindrada, desde a escuta e até a média e alta. Se essas empresas tirarem metade do que a Royal vende, metade do que a BMW, a Thrive, a Kawasaki, a Suzuki, a Harley Davidson vende, será se essas empresas ainda tem fôlego para continuar vendendo no Brasil? Será se essas empresas continuarão bancando, já que elas vão ter concorrentes de bom preço, de uma marca já conhecida? Aí eu te pergunto, como você sempre diz, a gente gosta de moto, a gente não gosta de marca. Então só comprarão essas marcas quem for realmente fã da marca. Mas quem for fã do seu dinheiro, do seu equilíbrio financeiro, e for fã de moto boa, que entregue a mesma coisa, que entregue a mesma diversão por um custo menor, será se a gente pode prever para daqui a 5, 10, 15 anos, um esvaziamento dessas tradicionais, Royal, BMW, Thrive, Kawasaki, Suzuki, será se elas vão perder mercado para indianas e chinesas, que chegarão com o leque grande de motos, desde a pequena até a alta, e com preço melhor? Um abraço, tio Chico. Professor, muito obrigado. Vamos queimar fosfato, professor Marcos, um beijo. Primeiro que eu tenho que fazer algumas correções, professor. Royal não é tradicional, Royal está nesse bolo das indianas, muito pelo contrário, Royal ainda está engateando no Brasil, sete anos só de mercado, de mercado brasileiro, e é uma marca que sofre muito preconceito, teve muitos problemas, está no processo de evolução, correção dos seus problemas, e agora que a Royal está com produtos muito mais confiáveis, então ela entra no bolo das indianas, tá bom? Não das tradicionais. E aí eu vou, de acordo com você, professor, da Harley, BMW, das japonesas, que são marcas tradicionais aqui no Brasil, mesmo a BMW não tendo tantos anos assim de operação no Brasil, como, por exemplo, uma Suzuki, as japonesas, né? Com exceção da Kawasaki, que foi e voltou, não tem tantos anos assim, mas quando a gente fala de Suzuki, Honda e Yamaha, essas são tradicionalíssimas, né? Aqui no Brasil. Harley Davidson também não chega a ter tanto tempo assim de operação, mas vamos colocar aí tradicionais como marca, marca, valor de marca, né? Todas essas que você citou, com exceção da Royal. Então é preciso só fazer essa correção. E aí vamos lá, vamos queimar fosfato aqui no mercado. Você fez muitas perguntas, mas eu vou tentar responder de uma forma um pouco genérica. O maior problema hoje do Brasil é a economia, né? Você bem falou, professor, que 90%, acho que até um percentual maior das motocicletas, ficam na faixa até 300 cilindradas. Vamos falar baixa cilindrada. Baixa cilindrada no Brasil, de acordo com a Fena Bravi, é até 450 cilindradas. Então vamos colocar até 450 cilindradas, a gente fala de 90% das motos vendidas no Brasil estão nessa faixa de cilindrada, até 450. Para 451 para cima, já são média alta cilindrada, de acordo com a Fena Bravi. E aí você questionou, será que com a vinda dessas marcas, com motos mais baratas, e essa questão, né, que eu vou entender que está subentendida, da questão econômica, do baixo poder aquisitivo do brasileiro, e que não vai melhorar nos próximos cinco anos, porque quando se pensa em melhoria do poder aquisitivo de um povo, a gente não pode calcular um ano, 24 meses, isso é muito pouco. A gente tem que fazer uma projeção de cinco anos, para a gente poder ter uma noção de melhorou. Então nunca vou dizer, ah, daqui para o ano que vem melhorou, a gente vai estar, beleza. Não, são cinco anos. Se não está melhor agora, não vai melhorar ano que vem. Então, fazendo uma projeção daqui a cinco anos, não vejo melhorar agora. Dois, três, cinco anos, pode ser que a gente sinta isso, mas vamos botar dois, três. Não vai melhorar. Então, só para você ter uma ideia de que esse seu pensamento aqui, olhando para o Brasil, ele não funciona muito, professor. Eu abri aqui várias informações com números. Só para você ter uma ideia, professor, a BMW, que é uma marca premium, e ela vende moto a partir de 35 mil reais. A moto mais barata da BMW, 35 mil reais. A moto mais cara, passa dos 250, deve ser uns 300 mil reais. Moto sob encomenda, etc. E tal. E aí, a BMW, ela está em sexta posição em número de emplacamentos no Brasil. Sexta. Sexta. E só a BMW emplacou 13.995 motos, equivalente a 0,88% do mercado. É muita coisa. BMW. Marca premium. E aí, vamos ver, logo acima da BMW, a Hauju, em quinta posição, que vendeu 15.992, ou seja, tem 1,01%. Que vem seguido da Motu, que é aluguel de moto. Que eu não vou nem ler o número. Vendeu 26.447, mas não conta. É aluguel de moto. E logo depois, em terceiro lugar, Shinerai, que vendeu 31.448, que tem 1,99% do mercado. 2%. E aí vem Honda, Yamaha, desculpa, e Honda. Yamaha com 284.217, 19,97% do mercado. E Honda com 1.146.189 motos, equivalente a 72,47% do mercado. O abismo. Então, a BMW está em sexta posição, seguido pela Royal Winfield, que vendeu 12.436, que tem 0,79%, ou seja, está uma cheirando cangote da outra. Então, o que isso quer dizer? Que uma marca premium, ela vende muito no Brasil. Então, ela tem seu espaço, ela tem seu mercado. Existe uma quantidade de brasileiros grande que compra essas motos. Não vai mudar. Mesmo nós sendo um país de problemas econômicos terríveis e distribuição de renda abissal, você vê que tem um milhão, tantas mil motos, mais de um milhão de motos que provavelmente são motos de baixa cilindrada, de baixo custo. A Honda, ela não é campeã de vendas de motos de alta cilindrada. Ela vende mais baixa cilindrada. A Honda não performa tão bem quando se fala em motos de maior cilindrada, média, alta. Ela não performa bem. Já essas outras marcas, ela performa. Vamos falar de mais uma marca premium, Triumph? Em décimo lugar, 6.480 motos. E vamos falar de Harley Davidson? Décimo quarto, Harley Davidson, a moto mais barata da Harley. Vamos pensar num absurdo? A mais barata da Harley custa 120 mil reais. Vendeu, em décima quarta posição, vendeu mil, vendeu não, emplacou, 1.982 motos. Zero, 13%. Vendeu. A mais barata, 120 mil reais. Então, tem mercado pra quem tem grana pra comprar a moto. Então, isso não vai mudar. Somos um país desigual, mas tem mercado. Nenhuma dessas marcas vai abandonar o mercado porque elas estão vendendo bem. Pra o que ela se propõe a fazer, tá tudo certo. Pode ser que a Harley, ela diminua mais sua operação. Mas sair do Brasil, eu tenho feito uma previsão de que ela vai sair, mas eu não tô vendo a Harley ir embora agora. só se realmente o negócio piorar muito. Ou seja, venderam mil, venderam, emplacaram 1.900, quase 2 mil motos, 1.982. Se isso cair pra metade, pode ser que a operação vá pro saco. Mas ainda assim vende. Eu acho um absurdo vender mais de mil motos, sendo que a mais barata custa 120 mil reais. Mas, tem gente que compra. E aí, só pra você ver, tem uma marca chamada Rotom, que eu não sei que bosta é essa, vendeu 442 motos. E as ontes emplacou, na realidade. Quando eu falo vendeu, emplacou, tá gente? Quando a gente fala desses dados da Fenabrave. E as ontes, em 19º, emplacou 731. Esse ano, ela deve melhorar bastante sua performance. Então, professor, não, não vai ter essa questão. Vai continuar a BMW vendendo muito, tem moto nova, tem lançamento, as pessoas vão trocar as motos, os milionários, os ricos vão continuar trocando suas motos, a galera que tem mais condição vai continuar trocando suas motos. A questão é que vamos ter um acréscimo nessas motos de menor cilindrada. E vai ter um acréscimo. Não é que vai diminuir a quantidade de motos vendidas, não vai ter muito. A Honda, ela vai perder um pouco de fatia, não pelas marcas premium, mas por outras marcas, como você mesmo disse, indianas, que estão chegando com preços interessantes e motos boas, mas vai estar tudo na baixa cilindrada. Só vai mudar um pouco de marca, ou seja, o emplacamento vai sair um pouquinho da Honda, um pouquinho só, vai para a Bajad, vai distribuir um pouquinho mais, Bajad, Motul, Hauju, mas BMW, na minha opinião, vai continuar vendendo mesmo, Trifo, talvez Trifo venda um pouquinho mais, mas a gente vai ter um acréscimo de compradores de moto no Brasil. Por quê? Porque carro está caro. vamos ter mais gente comprando moto, ou seja, a previsão, na minha opinião, é que esses 1.446.000, ela vai bater 1.200.000 motos, esse ano. A minha previsão. Vai ter mais gente comprando moto, ou seja, mais gente sem condição de comprar carro, de manter carro, indo para as motos. e mais gente comprando nessa faixa das 450 cilindradas, até 450 cilindradas. Isso já tinha feito um vídeo no ano passado, se não me engano, não sei se foi ano passado ou retrasado, eu vou falar que foi ano passado, que 2024 e os próximos anos seriam um ano das motos de 400, de 300 cilindradas, porque são motos que atendem tanto para o meio urbano quanto para a viagem. E aí, para eu fechar o meu raciocínio, vem uma reflexão que na minha opinião nós vamos ter um fenômeno de pessoas indo para, migrando para motos dessa cilindrada. E aí, você citou isso, professor, também no seu comentário. Eu não estou questionando não, estou só complementando algumas ideias que você colocou, professor. Vai ter gente que não vai querer comprar uma big bike. Vai ter gente que não vai ter crédito. Vai ter gente que não vai ter dinheiro. Tem gente que vai sair da big bike e vai para uma moto de 400 cilindradas. Então, vai ter... Vamos ter Himalayan 450 com 40 cavalos. É uma moto que vai atender muita gente. Tem gente que não vai querer ficar em big bike, até pela questão da segurança. Vai descer para uma Himalayan. Tem gente que vai para um Azontes. Tem gente que vai para um Dominar. Tem pessoas... Tem gente que vai para uma Versys X300. Se houver algum lançamento da Kawasaki com o Motor 500, uma Crossover, pode ser que tenha. Essas pessoas, elas vão... O que eu vejo é que as marcas premium, elas vão continuar vendendo. Mas, muitas pessoas vão seguir para essa linha dessas motos por questão de imposto, por questão de economia, por questão da falta de poder aquisitivo, por questão de crédito. Então, essas motos, elas estão em uma faixa que vai abocanhar um público até que está com moto de maior cilindrada e vai querer fazer um downgrade para poder economizar ou para se sentir mais seguro. e as pessoas que já estão nessa faixa de 300 podem querer subir um pouco mais para poder pegar rodovia, viajar, mas eu não vejo. Aí que está. Mesmo eu dizendo que as marcas, elas vão... Presta atenção que eu não estou me contradizendo. Eu não disse que BMW vai perder venda. Ela vai se manter e a gente vai ter mais gente comprando moto. Eu não acho que BMW vai perder venda. Eu não acho que Trav vai diminuir venda. Mas eu acho que vai ter mais gente entrando no motociclismo. Certo? Mas pessoas que têm 300, elas vão para 400 cilindradas. Elas não vão comprar. Porque a gente pensa assim, pô, eu tenho uma 300, eu quero viajar, eu vou para uma big bike, eu vou para uma média alta cilindrada. Esse é um fenômeno que eu acho que aqui no Brasil não vai ter isso. Eu acho que pela falta de crédito, pela falta de poder aquisitivo do brasileiro, eu acho que o brasileiro não vai dar esse salto. Por realmente pensar assim, eu não tenho dinheiro. Pensar em não ter possibilidade de comprar, ou por crédito ou por não ter dinheiro. Mas também pela razão de pensar assim, o seguro é caro, é arriscado, eu não tenho crédito, a parcela está muito cara e eu não, enfim, não vou para uma Triumph, para uma BMW, uma moto de 80, 70 mil, não vou para uma Suzuki de 60 mil, então eu vou para qual? Eu vou para uma Zontes, 350 de 41 cavalos, eu vou para uma VSX 300 de 40, eu vou para uma Dominar de 40 cavalos que custa 25 mil reais, que deve aumentar para os seus 27,5, 27 mil e 500. eu vou para uma Royal Winfield, eu vou para uma Royal Winfield, com sua Himalayan 450, em breve vai ter a Guerrilha de 450 também, que tem o perfil também já, como se fosse uma Naked, monocilíndrica de 40 cavalos também, que eu ainda não identifiquei que o perfil tem aquelas orras, mas vai ser uma moto legal que vai chegar aqui nos próximos dois anos. então eu vejo o brasileiro seguindo essa linha que eu tinha falado lá no ano passado, que vai seguir nessa linha de 400, ao invés de dar um salto para uma moto de média alta, porque não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro para pagar imposto, para pagar combustível, seguro, um monte de coisa, mas a galera que já consome, ela vai continuar consumindo, a gente vai ter mais pessoas entrando no motociclismo, porque vão ser veículos mais acessíveis do que carro, deve ter gente migrando do carro para a moto, e essa galera aqui, é como se estivesse empilhando, sabe gente, motociclinos vai ser assim, ou seja, quem está com a 300 hoje vai querer subir para 400 ou 450, quem está entrando vai empurrando a galera, e quem está lá em cima no topo com as motos big, vão continuar lá, e alguns vão descer, tá, e talvez, obviamente, esses que descem vai ter alguém que vai ter uma condição menor e vai subir, ou seja, empata, eu não estou me contradizendo, eu acredito que BMW vai continuar vendendo, é uma inconsistência, é uma coisa meio louca, mas o nosso país é assim, tem gente que paga mesmo, tem dinheiro, vai ter gente comprando Harley, mas ainda acho que Harley vai despencar, tá, vai ter gente pagando Harley, vai ter gente comprando Triumph, porque Triumph está agressiva no mercado, vai ter gente comprando, é, eu falei BMW, é isso, mas eu acho que Royal vai vender bem, quando eles tiverem moto para entregar, que agora não estão tendo, Honda vai continuar vendendo muito, vai ter, Honda vai ter, nos próximos dois anos, vai ter alguns lançamentos, Transalp 750, Hornet 750, ambas bicilíndricas de 92 cavalos, e vai ter a NX500, que vai substituir futuramente a CB500X, essa moto, ela vai vir, se ela vier igualzinha a Europa, ela vai vir com controle de tração, ou seja, ela sobe um patamar, ela não vai custar o mesmo preço de hoje, 50 e tantos mil, ela vai bater quase 55, 56, é, pouquinho 60, mas vai ser uma moto de outro patamar, mesmo com 50 cavalos, não sei se a Honda vai botar controle de tração, porque pode ficar muito cara, porque eu acho uma pena, mas, brasileiro não vai consumir mais isso não, não vai, por isso que a Honda pode até ponderar, a operação dessa moto, porque cada vez menos o brasileiro com poder de consumo, a não ser que taxa de juros baixe, nesse decorrer desses próximos 24 meses, e se não baixar, brute force, se a inflação não pipocar, tem muita coisa que, tudo depende do mercado, mas o que eu vejo hoje, para quem quer viajar, vai ser na faixa das 400, galera vai chegar com força, nas baixas cilindradas, de 160, até 160, de 50, 160, que é a galera que não tem dinheiro mesmo, e quem já está com a 300, vai subir para 400, não vai dar o salto para uma big, mas não vejo, nenhuma dessas marcas, premium, tradicionais, indo embora nesse momento, e nem perdendo fatia, muito pelo contrário, quem vai perder fatia, é a Honda, vai perder um pouquinho só, sendo minada com a chegada das indianas, Bajad, ano que vem vai ter a TVS, a TVS não vai performar nada, mas sim, tem Bajad, tem Haujoo, tem Zontes, não vai, é só uma mordidinha gente, é uma picadinha de nada, vai tirando a Honda, mas não vai tirar muita coisa não, a Honda vai brocar, passando aí, de 1 milhão e 200 motos vendidas, na minha aposta, tá, mercado brasileiro, não vai ter tantas alterações, em relação às distâncias entre as montadoras, vai continuar tudo muito parecido, o que vamos ter agora é um acréscimo de motociclistas, isso é fato, porque carro tá caro. Tico, amiguinho, você tá nervoso, preço das motos, um perigo grandioso, pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar, mas calma, amiguinho, deixa eu te falar, calma, amiguinho, calma, 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 preenso, as preços das notas vão ficar na mesma, preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar, a situação tá controlada, e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei, calma, amiguinho, calma, calma, preenso, os preços das motos vão ficar na mesma, preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar, a situação tá controlada, e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei, calma, calma, preenso, os preços das motos vão ficar na mesma, O tempo vai mostrar que não tem por que temer, a calma sempre vence, deixei o medo correr, amiguinho, confia, a vida vai brilhar, com moto ou sem moto, vamos celebrar, calma, amiguinho, calma, calma, preenso, os preços das motos vão ficar na mesma, calma, ooooh, 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 Obrigado.